E aí E aí E aí O que é isso? mais o que alguém quiser falar em paz, e até que o outro que eu quero falar, os concordantes no trabalho da primeira vez, eles não falam assim, mas os homens são todos os homens. A primeira vez, o outro que eu estava dizendo, o que foi para aadora, o que foi para mim? O que é o que é o que é? a gente tem um apoio e o gente tem um apoio, a gente tem um apoio e um apoio. Então a gente tem um apoio e um apoio para a gente, Mas a gente já está aqui em uma igreja, não é que eu não me lembro. E como eu já sei, eu já estou aqui em uma igreja. E que eu não me lembro. Não é isso, não é? Não é? É isso aí. Não é? É isso aí, não é? 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 Com a qual o que visha? A gente se não foi certo. Só que eu fiz o que a gente estava acontecendo. Eu não sei mais, eu estamos a relação à uma barragem de Buyisher. Ios teriam escutado e dizer que o que eu vou falar. Então, eu vou falar, eu estou como uma de mais um lugar, Por que eu estou falando. Eu estou falando do que eles estão falando. Então, a gente não vai fazer isso, não vai fazer isso. Então, você vê que isso havia pensado que ela era grande, que deixava muito bem, disse que tinha uma loquinha, ela era uma das visitas, ela era DOC, ele era um doceiro, ele era um doceiro, esse homem era um doceiro, ela era uma loquinha. Como você era? Nós era, isso era uma olhada bem, e não era ligada por isso. A marinha tinha que soar. Então a gente pode ter que talvez esse grava-lhe, e esse outro insta. Então vai, lhe acho assim. O trabalho é muito bom. Mas o que vai passar ele pela opção, você vai ter um corpo, você vai ter um corpo inteiro. Você vai ter um corpo inteiro, você vai ter um corpo inteiro. Você vai ter um corpo inteiro. É muito certo, é claro, não querendo saber quem mundo. Quando o outro mundo está sendo morto, eu não estou vendo a uma pessoa que não passa, mas, O que é isso? A minha filha, a minha filha e não conhecia o meu o que eu quero dizer. A minha filha não é uma filha, então a minha filha é muito bom. Que há de dizer nhanha que a minha filha é um filho. A minha filha é um filho. A minha filha não tem nada. Que a filha sempre. Mas a filha, a filha, a filha que eu quero dizer. E a filha, a filha, a filha, a filha. Obrigado. Muito 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 obrigado.